E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer para vocês aqui um kit OnGrid que produz mais ou menos 72 kW por mês e o valor que a gente gastou para montar esse kitzinho Kit OnGrid, uma placa 335 kW e um inversor de 350 kW, esse inversor é de pico de 350 kW OnGrid, viu pessoal? O preço, mais ou menos foi 670 reais na época, preço à vista E esse inversor, deixa eu olhar quanto foi mesmo, foi na época 230 reais Também estava em promoção no vendedor Depois eu vou deixar aqui o linkzinho desse inversor, viu? Esse inversor aqui, ele pode se ligar tanto em banco de baterias quanto em placas A voltagem dele de entrada é de 18 a 50 volts de entrada, viu pessoal? E por isso que a gente pode utilizar num banco de baterias de 24 volts ou diretamente na placa E aí já já eu mostro para vocês como fazer a ligaçãozinha desse kit de menos de mil reais Porque também o que a gente vai colocar nesse kit para deixar ele funcional A plaquinha aí de 335 kW vai ser conectada aqui diretamente no inversor Quando for fazer a montagem para proteger o sistema, o que é que é necessário, pessoal? Entre a placa e o inversorzinho OnGrid ou Grid Tie Colocar um disjuntor DC Para poder, em qualquer problema, o disjuntor atuar E desligar a alimentação que vem da placa solar Então, entra a placa e esse aqui Vai simplesmente um disjuntor DC e um DPS Que é uma proteção contra surtos elétricos E da saída dele aqui, olha Ele sai uma saída AC Que liga diretamente na rede, 110 ou 220 Entre ele e a rede, o que é que a gente vai colocar? Nós vamos colocar um vatímetro AC Deixa eu ver se está na posição certa, tá? Vou mostrar já já a ligação aqui na mesinha e no quadro para vocês como fazer E esse vatímetro AC, vatímetro amperímetro Ele tem aqui, olha, esse sensor Que a gente vai colocar aqui Entre a fiação dele e a fiação da rede E aí ele vai mostrar exatamente Quantos watts está enviando para a rede E a corrente também enviada E com isso só Nós temos um sistema completo Como ele é um inversor de pico de 350 watts E produz em torno de 300 O normal dele Com as variações até 300 watts Ele tem uma média diária de produção de 2.4 kilowatts por dia Que é em média de 8 horas de incidência solar Isso dá no mês 72 kilowatts de economia Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui Como ele é de 18 a 50 Essa placa de 335 é plenamente compatível com ele Veja Olha a nossa plaquinha aqui Vou virar aqui E aí eu já mostro para vocês As informações E como a gente faz a ligação dele Nossa plaquinha de 300 e Deixa eu pegar o pichinho aqui Nossa plaquinha de 335 watts Ela fornece aqui Uma tensão em aberto De 47 volts O máximo dela Em aberto Ou seja Se ele suporta até 50 volts Totalmente compatível E uma tensão em fechado De 37 volts Como ele trabalha a partir de 18 Tanto banco de baterias Essa placa aqui Supre suficiente Esse inversorzinho Eu poderia ligar A plaquinha diretamente nele Os micro inversores pessoal O grid Eles geralmente ficam fixados Na estrutura abaixo da placa Os de marca Esses grid tais chinês Eles não são muito resistentes Para sol e chuva Eles não tem uma vedação completa Então Não recomendo utilizar ele Exposto Embaixo das placas Quando você for utilizar Use da seguinte forma Você vai pegar Fazer a extensãozinha Uma extensão aí E vai ligar Essa extensão No seu Inversor Grid tais Vai colocar ele Dentro de casa Ou embaixo De um telhado Protegido do sol E da chuva De preferência Numa paredinha Perto de uma caixinha Um string box Onde está seu disjuntor O vatímetro Para você ficar controlando E aí você vai fazer Essa extensão E ligar Na placa Vai botar os conectores Que eu não botei aqui Só para ligar Positivo Negativo E ligar O seu inversor Essa é a primeira parte Da ligação E A segunda parte É essa aqui Que eu vou agora Colocar aqui na mesinha Vou organizar Para mostrar Esse vatímetro AC Ligado na saída Desse micro inversor E vocês vão ver Como é bastante simples Esse kitzinho On grid Menos de mil reais Produzindo 72 kW Por mês Vamos lá pessoal Deixa eu mostrar aqui Uma coisa para vocês O kitzinho aqui Como eu falei Na época A placa 670 O grid tie Esse modelo aqui Que eu vou deixar aí Para vocês Na época Eu paguei 230 E o vatímetro Esse aqui Vatímetro AC Com Nosso sensor aqui De gancho Esse é outro Que não precisa Cortar Aqui é uma bobina Viu pessoal A gente Só passa a travessa No fio Foi 70 reais Gastei em média 970 reais Nesses três itens Nossa placa VOC 47 VMP 37V Compatível com ele Que vai de 18 A 50 Produzindo aí 0,3 kWh 8 horas mais ou menos No dia de produção 2.4 kWh Dia Em 30 dias 72 kWh Beleza Aqui Nosso microinversor Já ligado aqui Na extensão Na plaquinha Olha como é simples A única coisa Que vai ter aqui Diferente Como eu já falei É O Disjuntor DC Com DPS Pra poder Qualquer probleminha Desligar aqui A alimentação Da placa O microinversor Beleza Antes Quero pedir o que Ativa o Sininho Das notificações Não esquece Viu Já deixa o like Taca 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 o like Se inscreve no canal Viu Não esquece isso não Beleza Vamos continuar E Aqui Na saída Esse microinversor Ele é 127 volts Tem o modelo 220 Tem o modelo 127 Esse é 127 Já vai ligado aqui Diretamente Na rede A única coisa Que a gente vai fazer É colocar um Wattímetro Pra monitorar Quantos watts Por óleo Ele está injetando Na rede Que seria esse E a gente não vai precisar Nem cortar O fio Esse aqui Basta escolher Uma das fases Ou a fase Ou o próprio Nê Porque muita gente Confunde Na saída Do inversor É outro assunto De outro tema Fase neutro Aqui da saída Do inversor Pode colocar Em qualquer uma Das pernas Que o wattímetro Vai registrar Aí A potência Que ele está Injetando Na rede E o wattímetro E o wattímetro É alimentado Pela própria Alimentação Da rede É um wattímetro AC Você vai colocar Aqui a tomadinha O wattímetro Vai alimentar Vai se alimentar Da própria rede E ele vai monitorar Quantos watts Está injetando E o sistema Está prontinho Placa Mandando para o microinversor Microinversor Injetando na rede E um monitor AC Os disjuntores Disjuntor DC Na entrada Do microinversor Vindo da placa E um disjuntor AC Aqui na saída De corrente alternada Do inversor Um disjuntor comum Bipolar Para desligar As duas fases Fase neutro Desligou Pronto O sistema está protegido Se tiver um curto Ele desliga Se tiver algum problema Aqui Também ele desliga O DC E aí está pronto O sisteminha On grid Produzindo Até 72 kilowatts Por mês Para você Economizar Beleza Deixa eu mostrar Aqui para vocês Rapidinho Viu pessoal Esquema elétrico Plaquinha Vem aqui Mais e menos Passou pelo Disjuntor DC Ligação do DPS O mais do disjuntor Vai para o mais do DPS O menos do disjuntor Vai para o menos do DPS O DPS vai para o terra Pronto Alimentou aqui O nosso inversor Nosso microinversor GMI 350 A saída AC Vai passar por um disjuntor AC E esse disjuntor Vai ser ligado Na tomada Diretamente na concessionária 110 ou 220 E entre o disjuntor E a tomada A gente vai acoplar O vatímetro Aqui o desenho A ser O sensor toroide A gente vai aqui Abraçar Uma das perninhas Do fio E os outros A gente vai fazer Uma ligação Normal Vou pegar o vatímetro A alimentação dele Num lado Da concessionária Numa fase E outra Na outra fase Ou no neutro E aí Esse é o nosso esquema Completinho elétrico De ligação De ligação De ligação Do microinversor Placa solar Vem cá Vem cá Vem cá Pra cá Pra pertinho Olha Nossa saída AC Ele vem com esse cabinho Aqui Olha Ele vem com esse cabinho E aí A única coisa que a gente fez Ele vem com três filhos Um amarelo com verde Que é o terra Eu cortei O marrom E o azul Que seria fase neutro A única coisa que a gente faz É emendar E botar uma tomadinha Nele E esse cabinho aqui Ele só entra de uma forma Que é três pinos Que seria o neutro Fase E o terra Encaixou Enroscou Tá pronto Já tem nossa tomada AC O nosso vatímetro Nós vamos ligar aqui Depois Da conexão Como eu já tinha mostrado A gente vai colocar Aqui O sensor toroide 1 E alimentar O nosso vatímetro Deixa eu botar na posição certa Alimentar o nosso vatímetro AC Com a própria Saída aqui Porque ele vai estar conectado Na rede Então vai ter alimentação aqui E aí ele vai dizer Quantos vatos Ele está injetando Por hora Só nosso monitorzinho Funciona sem ele Funciona Mas como é que você vai monitorar Quantos vatos você já enviou Por dia Por mês Vai olhar se o sistema Está tudo ok Porque quando a gente alimenta ele Na rede Ele fica uma luzinha Vermelha Que é acesa E assim Que ele está com a tensão Das placas E ele Confere a tensão Da rede Está tudo ok Ele sincroniza Aí essa luzinha Que inicialmente Está vermelha Ela vai ficar verdinha E aí isso quer dizer Que está Injetando Energia Na rede E aí o sistema On grid Simples Só isso Uma plaquinha Microinversor Um wattímetro AC Para monitorar Quantos vatos Está enviando E dois disjuntorzinhos Um DC na entrada aqui Das placas E um disjuntor DC Na saída Está pronto um sisteminha Baratinho Menos de mil reais Você tem uma produção De 72 kilowatts Por mês Num sistema On grid Viu pessoal Esse sistema Só lembrando É um sistema Aí Que eu estou mostrando Como funciona Porque o sistema On grid Ele tem que ser Homologado Tem que ser autorizado Para a concessionária Quem não fizer isso Está agindo de forma ilegal Estou mostrando Como funciona Um sistema On grid Baratinho aqui E funcional Não para vocês fazerem Viu pessoal Valeu Chegou meu povo Chegou meu povo Chegou meu povo Chegou meu povo Aquele momento Vamos lá Vamos explicar Aquele momento Em que Aqueles Que Tacaram o like Taca 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 o like Se inscreveram no canal Inscritos Ativou O sininho Das notificações Para que o sininho Tacito Para na hora Que a gente subir O vídeo Ele aparecer Aí no seu celular Ou no computador E avisar Eita lá Vem o carro Aí você Tudo no vídeo E aí Tacis Eu quero Meu salvo Tem que ser O 6 Primeiro O 6 Primeiro Tem garantido De vez em quando Tem o dos retardatários E o da brincadeira Mas no geral Vocês primeiro Tem o salve Com a galera Garantido Aqui com a gente Beleza E vocês amigos Também Inscritos do canal Que assistem aí Nossas aulas O canal Lhe ajudou Com alguma coisa No seu sistema Automação Montagem Melhorou Eficiência Vamos participar Aqui do canal Grava aí Seu vídeo Manda pra gente A gente faz um vídeo Legal Mostrando aí Seu sistema Com ajuda aí Do canal Beleza Vamos ver agora Quem foi Os amigos Que chegaram Com a roadora Com o like Que garante De seu salve Vamos ver Olha Nosso amigo Genilson Do aço De Santa Quitéria No Ceará Chegou E garante Seu salve Chegou Primeiro O salve É meu E pediu Seu salve Recebendo Um salve Pra galera Nosso amigo É da Largene Menezes Distância Sérgio Também Chegou Com o like Com o primeiro Sérgio E garante Seu salve Quem mais Nosso amigo Pedro Leão De Goião Chegou Também É meu Garante Seu salve Nosso amigo Alex Ferreira De Aracaju Eita Sérgio Ele tá botando Pra moer Chegou Garante Seu salve Nosso amigo Isaías Pediu Salve Pra Michele Pra Davi E pra Isadora Nosso amigo Isaías De Igaracu Pernambuco Mandou Salve Pra Toda Galera Grande Salve E Nosso amigo Marcos Marcos Ele chegou Ninguém pediu Salve Não Já tava Era no sexto Não foi no sexto E ainda disse Vou puxar Sua orelha Que esqueceu A cidade Deixa Minhas orelhas Nosso amigo Marcos Marcos Barreto De Vázia Paulista São Paulo Fechou Puxado E eu E garantiu Seu último Salve Vai Puxar Minha orelha Beijo Puxar 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 Puxar